Orbus pessoal, vindo a mais um vídeo e hoje vou ensinares como fazer a kunai do Naruto que vocês tanto pediram e para fazerem ela vamos usar de duas folhas A4 de impressora, quer dizer, eu vou usar de impressora onde vocês podem usar papel quadriculado, de linhas, de desenho, o importante é que seja tamanho A4 e só uma coisa, vocês não tirem ela contra ninguém, porque apesar de ser papel, é uma ponta muito pontiaguda que se acertar ou não deve, pode aleijar seriamente alguém, então pessoal, sejam responsáveis e não tirem contra ninguém Então, bora ao tutorial, passo a passo E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram mesmo, deixem o seu joinha, o seu favorito e se inscrevam no canal que isso tudo ajuda bastante na divulgação e evolução do meu trabalho. E claro, se tiverem mais sugestões de projetos, podem deixar nos comentários que eu costumo fazer, como vocês viram. E pronto, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Yeah! Tchau, tchau.